Tem quatro, processo 48.500.33.89.2011.00. Pedido de reconsideração interposto pela CPFL Jaguari em face da resolução homologatória 1.393 de 2012, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor-relator, doutor André Peptoni. A resolução homologatória 1.393 de 2012, homologou o resultado da terceira revisão tarifária da companhia CPFL Jaguari. E na reunião do Colegiado da Anel, a terceira reunião de 2013, decidiu-se retificar a resolução, acrescentando em seu artigo 8º os parágrafos 3º, 4º e 5º. E a alteração foi realizada em razão da questão da alteração do horário de ponta. E inconformada com o resultado da revisão tarifária, em 18 de janeiro de 2013, a Jaguari depois pediu de reconsideração, mediante o qual solicitou reconsiderar o tratamento da incorporação de redes particulares, das perdas e da base de ativos regulatórios. Em relação à base de remuneração regulatória, solicitou-se a manutenção dos percentuais de com ICA apurados pela avaliadora na ocasião da elaboração do laudo de avaliação. Em 15 de fevereiro de 2013, a Jaguari protocolizou o pedido de reconsideração em face da resolução 1.482, no qual argumentou que a redação do parágrafo 4º, acrescido ao artigo 8º da resolução 1.393, poderia propiciar a interpretação dúbia no que diz respeito ao horário de ponta. A concessionária requeriu, então, que todas as unidades consumidoras passassem a ser faturadas com a aplicação do horário de ponta a partir de agosto de 13. A SRD, em 10 de dezembro de 2013, emitiu a nota técnica 241, com análise do pedido de reconsideração relativo às perdas técnicas. E a SFF, ela emitiu a nota técnica 434, em dezembro de 2013, onde fez a análise do pleito no que diz respeito à alteração na base de remuneração. E em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído, tendo em vista o término do mandato do diretor Edivaldo Santana. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou sobre os recursos da CPFL. Passo à leitura do voto. Então, recepciona-se o pedido de reconsideração, pois foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o pedido de reconsideração inicialmente aborda a questão das redes particulares. Esse é um tema que já foi avaliado aqui no colegiado por diversas vezes. E a CPFL não acrescentou nenhum novo argumento na discussão, por isso reitera-se aqui o entendimento do colegiado. No parágrafo 14, sobre as perdas das demais instalações de instalação de transmissão agística, ressalta-se que nas instalações de uso compartilhado, eram alocadas para todas as distribuidoras participantes do rateio das perdas da rede básica e com a nova sistemática de apuração. No caso da Jaguari, iniciada a partir de 12, as perdas nas distas de uso compartilhado passaram a ser atribuídas de forma individualizada para a concessionária. Então, também aquela mesma discussão do processo anterior. Essa era uma determinação que já existia desde 2004 e que foi realizada agora e, portanto, também não cabe o conhecimento. Sobre as perdas técnicas nos transformadores, a concessionária solicita o cálculo de perda nominal dos transformadores, não foram apresentados, contudo, novos elementos. Também para a perda não técnica em que se pleiteia a alteração do ponto de partida SRD demonstrou que não se deve alterar o valor reconhecido no terceiro ciclo, que já leva em contra, conforme preconiza o submódulo 2.6 do PRORETE, a possibilidade de alteração do ponto de partida de modo a considerar particularidades da concessão. A concessionária poderá apresentar, conjuntamente com o histórico de perdas, um diagnóstico de eventual problema, identificando possível situação que contribuiram na apuração de seu histórico. Os argumentos serão analisados, caso a caso, no processo específico de revisão de cada concessionária e do ponto de partida poderá ser alterado desde que o problema seja significante. E sobre a base de ativos regulatórios, solicitou-se a manutenção dos percentuais técnicos de com ICA apurados pela avaliadora. A CFF examinou as obras no período de abril, agosto de 2011, para a composição do percentual de com ICA a ser aplicado na elaboração do laudo de avaliação de remuneração e a tabela 1 apresenta, então, esses percentuais. E a tabela 2 demonstra os valores considerados no cálculo que baseou a resolução homologatória 1.393 e os valores resultantes da análise do pedido de reconsideração. Quanto à alteração do horário de ponta, deve-se reconhecer a ausência do interesse de agir da distribuidora, exemplo do caso passado. Dessa maneira, o eventual deferimento ou indeferimento do pleito na questão do que diz respeito ao horário de implanta não implica em resultado útil ou recorrente, razão pela qual entende-se que não há interesse de agir. Passo à leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0033.89.2011, dígito 00, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Jaguari, em face da resolução que aprovou a sua terceira revisão tarifária, que é a resolução 1.393 de 2012. E no mérito, confira-lhe parcial o provimento para estabelecer novos valores da base de remuneração conforme o estado a seguir. Então, o ativo imobilizado em serviço passa a ser R$ 67.315.000.00, a base de remuneração líquida passa a ser R$ 31.690.000.00 e a cota nova de depreciação média passa a ser R$ 2.096.000.00. Os efeitos dessa decisão serão repercutidos no próximo processo tarifário da concessionária. E voto ainda por não conhecer, haja vista a ausência de interesse de agir, o pedido de reconsideração no que diz respeito à resolução 1.482. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Jaguari, em face da resolução 1.393, dá-lhe parcial o provimento para estabelecer novos valores para o ativo imobilizado em serviço, para a base de remuneração líquida de distribuição e geração e para a cota anual de depreciação média, e que os efeitos desses novos valores serão repercutidos no próximo processo tarifário da concessionária. E proclamo ainda que a diretoria da ANEL decidiu não conhecer, haja vista a ausência do interesse de agir, o pedido de reconsideração interposto pela Jaguari, no que diz respeito à resolução homologatória 1.482, de 2013, que é aquela que trata do horário de ponta. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.